Olá, meus amigos apaixonados por perfumes, tudo bem com vocês? Aqui é o André Nogueira. Bom, hoje eu trago a resenha completa do Omni Option, da casa In The Box Perfumes. Esse perfume é o contratipo ou inspiração olfativa de um super lançamento do ano passado, o Le Male Le Parfum da casa Jean Paul Gaultier. Gente, mais um super lançamento da casa In The Box, um perfume de muita qualidade, bastante similar e que custa uma fração do preço do perfume importado. Fiquem ligados até o final que eu vou estar falando sobre desempenho, sobre a questão de similaridade, que vocês curtem bastante. Vou mostrar aqui a caixa, né? Essa é a caixa padrão, é a atual apresentação da In The Box. Aqui atrás, o nome do perfume, outras informações, os ingredientes, código de barras, registro na Anvisa, o lote. E nós temos aqui o perfume, também com as informações referentes ao lote, validade, aqui na frente a etiqueta com o nome do perfume. Vocês devem estar olhando aqui esse meu frasco e devem estar se perguntando, puxa, ele usou uma quantidade pequena, né, do perfume. É porque, gente, esse é um perfume que não tem necessidade de sentar o dedo no morrifador. Vou mostrar o spray aqui pra vocês. Spray bom, eu gosto do spray da In The Box. Vejam o pessoal aí fazendo algumas reclamações, mas no geral o spray é muito bom e nos últimos frascos que eu recebi, eu percebi uma melhora desse spray. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Spray sensacional. Gente, falar sobre as notas. No topo, esse perfume tem a nota de cardamomo, como notas de coração, duas, a nota de íris e a nota de lavanda. E notas de fundo, eu destaco um combo de notas amadeiradas, notas orientais e uma baunilha, uma deliciosa baunilha pra finalizar. Gente, esse daqui é um perfume bem sensual, um perfume bem viril. Ele abre, eu vou morrifar na pele, né, melhor do que na fitinha olfativa, pra falar pra vocês essas minhas impressões. Bom, gente, esse perfume, ele abre com uma nota de cardamomo simplesmente incrível. O cardamomo que é uma nota especiada que eu gosto bastante na perfumaria. E essa aqui tem uma pegada levemente picante. Logo depois, logo em seguida, assim, em pouquíssimo tempo, eu já recebo, né, já começo a perceber essas notas de coração. E, gente, a combinação da nota de íris, uma íris aconchegante, aveludada, uma íris bem cremosa, em nada se remete àquele aspecto de gigiceira, de maquiagem, que algumas pessoas se incomodam. Essa combinação dessa íris bem cremosa e dessa lavanda, gente, elas se apresentam de forma divina. Muito bem equilibrada a lavanda, com a íris, junto com esse cardamomo que faz parte dessa nota de topo. Gente, perfume sofisticado, elegante e simplesmente perfeito para sedução. É um perfume ótimo para momentos intimistas, pra festas, pra baladas. Quando você quer seduzir esse perfume, é a escolha certa. Antes de começar a resenha, eu já apliquei no dorso desse meu braço, dessa minha mão, pra que eu pudesse falar pra vocês sobre esse fundo, sobre esse dry down da fragrância. Bom, com essa chegada das notas de fundo, o perfume meio que ganha corpo e vai ficando ainda mais imponente, vai ficando chamativo. Nessa secagem, eu destaco a deliciosa nota de baunilha. Ela, inclusive, ela já se destaca, ela já se aparece, mesmo estando descrita como uma nota mais pro final, né, como uma nota de fundo, essa baunilha eu já sinto presente praticamente desde a abertura do perfume e ela meio que acompanha o perfume do início ao fim. Nas vezes que eu usei, em todos os testes que eu fiz, foram essas as minhas impressões relacionadas à questão da baunilha. Em relação à questão de desempenho, né, vocês sempre me perguntam de desempenho. O brasileiro em si gosta de perfumes que chamam atenção, que são perfumes, gostam de perfumes bombásticos. Gente, esse perfume aqui, ele projetou por uma hora e meia, duas horas. Eu diria que teve até um desempenho superior, não tanto em projeção, mas principalmente em fixação em relação ao perfume importado da casa Jean Paul Gaultier. Ele teve, gente, uma fixação na minha pele de pelo menos 10 horas. E olha que eu nem precisei sentar tanto o dedo no borrifador, não usei tanto perfume. Fiz os testes algumas vezes e olha, eu posso dizer que esse perfume, o desempenho, me agradou bastante. Aliás, eu estou muito satisfeito com esses últimos lançamentos, com esses últimos perfumes que eu recebi da In The Box. Estão cada vez melhores, com desempenho, com similaridade. Andei testando também o The Blue, que é uma reformulação do The Blue antigo. Ele é a inspiração olfativa do Bud Chanel, um queridinho da minha coleção. E eu posso dizer que ficou perfeito, divino, vale super a pena que vocês conheçam. Mas voltando para esse daqui, gente, 10 horas de fixação. Algumas vezes 11 horas, às vezes um pouquinho mais. Lógico que com o passar das horas, um pouco mais rente a pele, mas ainda muito presente. Bom, morando aqui no Rio de Janeiro, praticamente verão o ano inteiro, Mas assim, é um perfume que combina bastante com climas, com temperaturas de outono, inverno. Bom aí, conforme eu falei, para balada, festa, eventos noturnos, para encontros sedutores, encontros românticos. É uma excelente pedida. Esse é um perfume que marca, é um perfume que chama atenção, mas não é invasivo. Ele não é agressivo. Ele tem um aroma, eu diria que, bem agradável. Ao longo da evolução, ele vai ficando ainda mais similar com o perfume importado. Gente, sem dúvida alguma, eu diria que ele tem de 85% a 90% de similaridade com o perfume da casa Jean Paul Gaultier. Parabéns para a In The Box. Eles acertaram em cheio nesse contratipo. Ficou simplesmente perfeito. Eu ainda não tive a oportunidade de ter na minha coleção o perfume importado. Já conheci em loja, testando na pele, também através de The Kent que eu adquiri. E eu posso dizer que essa similaridade é simplesmente incrível. E se você busca aí um perfume sexy, um perfume que rende elogios, que se destaca, você precisa conhecer o Omni Optium da casa In The Box Perfumes. Bom, vocês podem adquirir esse daqui e outros lançamentos, já outros perfumes do catálogo, cremes perfumados, perfumes da linha Match of Senses, a linha exclusiva, autoral da casa In The Box. Lá no site deles é www.intheboxperfumes.com.br E vocês fiquem sempre ligados que volta e meia tem alguma promoção, tem algum cupom desconto diferenciado. Mas eu acredito que no momento esteja válido o cupom IN THE BOX 5, que vai te dar 5% de desconto na sua compra, no valor total da sua compra. Vale muito a pena que vocês conheçam esse perfume e aproveitem esse desconto. Bom, gente, essa foi a resenha do Omni Optium da casa In The Box Perfumes, contratipo ou inspiração opativa do Le Male Le Parfum da casa Jean Paul Gaultier. Bom, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários do meu canal. Aproveita também para comentar lá na postagem que eu vou fazer no meu Instagram, é arrobaandrenogueira. E eu queria dizer para vocês que, assim, de todos esses perfumes que eu venho recebendo da IN THE BOX, eu estou testando todos aí com carinho, com calma e com certeza eu vou estar compartilhando com vocês resenhas completas de todos esses perfumes. Eu vejo muita gente perguntando, curiosa, sempre quando eu faço alguma postagem lá no meu Instagram, seja nos stories ou mesmo em algum post que eu faço, as pessoas perguntando, Puxa, o que você achou do perfume do Terra? O que você achou do The Blue? O que você achou do Omni Optium? O que você achou desses últimos perfumes que você recebeu? Gente, as primeiras impressões foram simplesmente incríveis, excelentes, mas eu gosto de testar bastante o perfume e ter a oportunidade de compartilhar com vocês. Bom, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, curte, compartilha, aproveita aí para pegar o link desse vídeo, o link do meu canal e compartilhar aí com os seus amigos, colegas de trabalho, familiares. Isso vai ajudar bastante no crescimento, no alcance do conteúdo aqui do canal André Nogueira. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês pelo carinho, pela confiança. Bom, por hoje é isso, um forte abraço a todos e até a próxima.